A primeira chegada do jogo foi do Vila, logo no início da partida, Eric tocou, mas a defesa da Aparecidense afastou. Boa chegada do Tigrão, logo no início do jogo. O Eric buscava ali o Bruno Matias. Escanteio pro Vila, bola pra grande área, tentativa de finalização, mas a defesa chegou primeiro, afastando o perigo. Escanteio pro Vila e saiu o primeiro gol, João Vitor levantou, Henrique Almeida tocou de cabeça e Alisson mandou pro fundo da rede. Aí a vibração de Alisson. Mais uma chegada do Vila no campo de ataque, Estevão dominou, arriscou de longe, a bola passou pertinho. Quase pinta um golaço do camisa 20 do Vila. Mais uma tentativa do Tigrão no campo de ataque, Henrique Almeida fez passe preciso para Estevão, que dominou, invadiu a área e tocou no cantinho. Sem chances para Pedro Henrique. Estevão fazendo 2x0 o Vila. Tirou no limite ali do Pedro Henrique. Fez bem a proteção e se emocionou na comemoração, camisa 20 do Tigrão. Mais uma chegada do Vila, bola para a grande área, disputada. Alisson, deu de bicicleta, mas saiu o fraquinho chute. Mais uma tentativa com a Aparecidense. Agora Igor Torres chuta para a defesa do Denis Júnior. Tentativa de Igor Torres, a bola colocada para fora. Bola com Estevão. Fez o passe para o Henrique Almeida, que dominou e fuzilou. Sem chances para o goleiro Pedro Henrique. Passe de Alisson, gol de Henrique Almeida. Matou no peito, mandou para o fundo da rede. 3x0 o Vila. Já é segundo tempo, a Aparecidense tentou diminuir o placar. Dudu bateu cruzado, a zaga tirou. Aí a tentativa de Dudu. Quinteiro chegou fazendo corte. Falta para Aparecidense, bola para a área. Desviada por Maurício. Denis Júnior fez a defesa. Chegada do Vila. Igor Bolt abriu o espaço, foi para o chute, mas saiu o fraquinho. Pedro Henrique fez a defesa. Aí a tentativa de Igor Bolt para o Vila. Chegada da Aparecidense. Esse Robert deixou para Igor Torres, que finalizou o Denis Júnior. Fez mais boa defesa. Mais uma boa defesa de Denis Júnior.